Fala galera, aqui quem fala é o Monteiro 91T gravando mais um vídeo aqui pra vocês E agora galera, nós vamos fazer a sexta semana de 14 dias de verão que está... Exato momento, nós vamos fazer ela agora, tá? E deixa eu ver aqui, tá aqui ó, vasculibóias, unicórnio em piscinas naturais Então o que nós vamos fazer? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a localização do unicórnio, tá? Todas as localizações, nós vamos pegar as três, beleza? Então nós vamos aqui em equipe tumulto, porque é mais fácil Pra eles pegarem as coisas E vamos lá galera, de boa E aí E aí Beleza galera? Agora estamos aqui, a localização do unicórnio tá bem aqui ó, em Praia da Preguiça Tá? Eu vou até emplear aqui pra vocês, Praia da Preguiça tá bem embaixo dessa ponte aqui ó Bem embaixo dessa ponte, a gente vem aqui e pula Vamos cair lá, rapidola, a gente vai pegar a primeira localização do unicórnio que está aqui Eu já tô vendo ele ali Tá aqui galera, bem aqui ó Pegamos Agora a gente vai direto Vamos pegar aqui material, beleza? Pegar um pouco de material aqui Porque agora a gente vai pra próxima localização do unicórnio Porque agora a gente vai pra próxima localização dele, beleza? A gente vai logo pegar a próxima localização A gente vai fazer tudo isso só numa partida Pegar um pouco de material A gente vai lá agora, beleza? A gente vem aqui Aí o local que a gente vai agora vai ser aqui ó Catréa Poirear Ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, construindo, construindo, construindo Então vamos chegar lá rapidinho, galera Vamos chegar lá rapidinho Pronto, tá bom, chega de construir Aí a gente vai pegar aqui o funil Pegou o funil pra chegar mais rápido e lançou aqui ó A gente vai pegar agora aqui na cratera poeirada Só numa partida galera, muito rápido Simples e fácil Bom, não tá nesse ladinho aqui, tá no outro Só quebrar mais isso aqui que eu vou precisar de pegar mais material Pra gente se transportar lá pra última localização do unicórnio Última localização do unicórnio Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É bem pra cá sim galera Pera, por aí Deixa eu ver Se eu não me engano é aquele dali Eu acho que foi até no errado Ah, tá ali ó Esse daqui galera Ficar bem perto Eu vou até marcar aqui pra vocês Ó Ficar bem perto aqui ó É nesse laguinho aqui ó Bem perto Bem pertinho da Daqui da fábrica, beleza Então vamos pegar aqui ele O unicórnio Pegamos Agora vamos pro último Vamos para o último O último tá Ele tá pra cá ó Pera aí Ele tá bem aqui ó No lago do saque, beleza Bem nessa localizaçãozinha aqui Agora vamos lá Vamos construir aqui Pra gente ir mais rápido Vamos lá Vamos lá Tá logo ali Tá logo ali ó Logo ali no laguinho Vamos pegar agora a última Tá aqui ó Um último E pronto cara Conseguimos completar a missão Agora vamos lá Ver qual é o item Que a gente vai pegar É aquele envelopamento lá E pronto galera Tá aqui Te ganhamos Te ganhamos ela E tá feito ó Amanhã Vamos fazer o próximo E vou botar no Mesmo dia tá galera Todas aqui As 14 dias Eu vou botar tudo No mesmo dia Pra você Beleza Então tá aí galera É isso aqui É rápido Não é difícil Foi moleque E até o próximo vídeo Galera Falou Tem até o fim É isso aí E não